Nossa! Abigail! Abigail! Que que é? O que que é? Olha, aí a servidão já passou, tá? Hello! Hoje em dia a lei tá a favor do trabalhador. E desde quando a trabalhadora até é fugitiva. Tu esqueceu da polícia? Não senta. Tá com uma maneira de sentar? Olha, isso é maus tratos, tá? Maus tratos é que vocês da classe de vocês agora vem fazendo com essa cara com um negócio de butox. Você e essas atrizes aí da televisão que faz tanto de butox de procedimento que parecem aquelas bonecas de sex shop. Exageros à parte, né? Mas assim, o pessoal do meu nível tem classe, isso você não pode negar. É que é classe? Yes, darling. Yes, darling. Por favor, agora ter classe é o quê? Saber comer com os talé, com os talé todos? Sim. Eu nunca vi um pessoal pra falar tão baixo igual vocês. Parece até que tava fazendo amor. Oi, tudo bom? Mas você vai concordar de que você é prova de que a gente não briga em casa como vocês brigam aqui, assim. Quem não briga? Que vocês sempre falam... Não, senta que eu não vou nem te dar. Vocês sempre brigam aí que negócio de falar mal da família, tu? Ué, mas você também fala mal da sua. Mas eu falo na cara, vocês falam por trás, é sonso. Fala no cara. Mãe, queria levar um papo contigo, pode ser? Não. Olha aí, graça. Não me atrapalha no meio da linha de um raciocínio, tá? Graça. Olha aí. Você nem escuta seus filhos. Agora tu passou dos limites, né? Agora tu passou dos limites, sua vaca. Ah, tu vai me quebrar vaso? Tu vai me quebrar pedido? Tu não vai me segurar, não? Não vou te segurar, não. Isso daí merece. Merece, sacou? Tá pressando o quê? Vocês figuram as suas poltroninhas em engomadinho? Seus porcos chauvinistas! A mamãe só não sabe que é chauvinista. Vai! Explica pra ela, metida. Fica aí, hein? Só porque é de quê? Só porque vocês que fazem economia do país girar ficam com as suas roupinhas mais caras, seus carros de câmbio automático. Tá pensando... Ai, que saudade. Parabéns, Mahat. Devia ganhar dinheiro com isso, podia virar política. Não, porque eu não quero me corromper. Olha! What a wonderful girl. Mãe. O que que é? Mãe, eu sou bonita? Não. Poxa. Poxa o quê? Tu perguntou, eu respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu? É verdade. Aí lá falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não. Eu limpei o banheiro ontem, né? Mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente da suíte. Porque lá na suíte o moço se usa, e o moço fica com dificuldade de acertar a mira no vasco. É impressionante. Eu, inclusive, falei assim, Vem cá, moço, que já que te vá. É como o apelido dele. Que geralmente não foi mesmo. Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, eu não vou te ensinar. Vai ter uma saudade de você limpando meu banheiro. Eu não vou limpar... Olha o teu olho. Limpa! Tchau. Tá vendo só... Ô... Ma... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. E você tá doente? Carro de quê? Você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura não, cara. Você é o que você... Eu também acho. E carro de quê? Eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia que joga os caveiros assim. Para, Brit! Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo! Para de preconceito, Marraia! Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem foi que fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carta de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. Ó... É isso aí. Dá um coçadão... Não. R na mão. O que é isso? Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. R na mão. Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. Vamos sair? Quero falar com o meu filho. Pode sair. Mãe... Tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Ele é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? Não, não, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maicon. Eu tô fazendo um tratamento, mãe. Numa reunião da cura gay, ó... Não me repete essa parapa cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maicon. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brit já vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgânico, que tá vindo com muita dor do cópice. Tá. Eu já tô acostumado, já que você não vai engravidar nem marraia. Marcinha! Traz refrigerante pra aqui pro almoço, tá? Tá bom. É dois litros...